Pai nosso, mostra a tua misericórdia, envia teus anjos, estende a tua mão poderosa e renova a força, a fé, o ânimo desse teu filho. Envia o anjo com espada, com escudo para proteger, para guardar, para trazer a vitória que esse teu filho precisa, Pai. Envia nesse momento o anjo da justiça para trazer as bênçãos para os teus filhos, ilumina os caminhos, os passos de cada um deles, meu Deus. Deus, guarda cada um dos nossos familiares, as pessoas que nós amamos, proteja, Senhor, venha curar. Abençoe as pessoas que estão agora enfrentando um momento difícil na vida financeira. Aquela que está doente em um hospital, talvez em casa, a casa dela vira um hospital de tanto remédio, talvez uma dependência química, uma ansiedade, uma depressão. Visita essa mãe que tem um filho na cadeia, Senhor, derrama a tua proteção, a tua unção, a tua paz. Senhor, nós pedimos a ti, entrega a chave da vitória, do milagre. Faz esse teu filho glorificar o Senhor mais uma vez. Coloca as mãos agora naquele filho que virou a cabeça, aquela pessoa que virou a cabeça, o marido, a esposa. Vira, meu Deus, vira agora a chave, o coração, a mente dessa pessoa de volta. Porque eu sei que o Senhor pode derramar uma grande bênção e entregar para essa pessoa novamente o que ela precisa, Senhor. Nós colocamos nas tuas mãos a família, nós colocamos a nossa vida, a minha vida, para o Senhor guardar e proteger. Encha de bênçãos a nossa vida, de paz, de felicidade, todos os dias, Senhor. Porque eu sei que o Senhor não falha. O Senhor é o Deus que ouve, o Senhor sonda cada um de nós. O Senhor conhece o nosso coração, conhece nossos pensamentos. Senhor, envia agora as bênçãos que essa pessoa precisa. Escuta a nossa oração, Pai. E traz esse milagre em nome do Senhor Jesus. E todos digam amém. Você crê? Deus está entregando na sua vida o seu milagre. Deixa aqui embaixo o seu nome. Deixa aqui embaixo o seu sobrenome. ou o nome na frente, aonde você quer que Deus faça um milagre. Eu estaria orando por você mais e mais. Todos os dias estamos aqui na fé, clamando por ti. Deus abençoe. Compartilhe com mais pessoas.